Um homem que desapareceu após fazer uma trilha na região do Castelo dos Bugres. Mostramos aqui ontem, né? Isso foi aqui em Joinville, na região, ele foi encontrado. Ele foi salvo pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Foram cerca de quatro horas para o resgate. Os socorristas precisaram usar técnicas de rapel, pois o local em que ele estava era de difícil acesso. Ed Carlos Vieira da Rosa, de 38 anos, ele entrou na mata no último sábado e só foi localizado ontem. Ele chegou a ser internado no Hospital São José, mas com ferimentos leves. Segundo a Polícia Militar, ele estava desidratado, com um grau leve de hipotermia e em estado de choque. Mas vem com recuperação e passa bem.